E ae pessoal, mais uma jogabilidade Starcraft 2 Mutation, no mapa Miner, Evacuation Agora jogando com Artenes no level 80 No mapa anterior, no vídeo anterior, eu havia jogado com a Zagara Então eu sempre gosto de dar uma testada também com o Artenes Então eu acredito que com o Artenes, já que as tropas dele assim é um pouco mais forte Eu acredito que a gente vai conseguir finalizar um pouco antes Não sei, vamos lá A jogabilidade assim é igual A estratégia que eu utilizo com o Artenes assim não muda A única coisa a mais é talvez em vez de 3 eu faria 4 Gateway Para ter uma produção maior de soldados Fora isso eu acho que permanece o mesmo Então aqui eu tento fazer o espião E fazer todas as construções necessárias para destravar o Tempeste Aí eu vou fazer um Pylon aqui perto Para fazer o Forge E aquela outra estrutura que desabilita o Dragun Então é só fazer mais 6 peão 6 peão Aí já fiz aqui um Gateway Aí eu vou fazer aqui um Forge Ah, vou fazer mais um Forge Não, não, mais um Gateway Deixa eu ir Deixa eu ajudar aqui meu colega Já está começando a vir ataque Pois Surgiram, né, os Os Void alguma coisa Então deixa eu colocar aqui um Canhão Para ter pelo menos o mínimo de defesa Aí eu vou energizar essa região Para começar a fazer O mínimo de tropas Aí eu coloquei um Crono Boost Em uma das estruturas Para ter Uma produção um pouco mais acelerada Aí eu preciso fazer um negócio Para destravar Warp Cybernetics Core Para destravar tropas aéreas Ou tropas que... Não, o Dragun E destravar também as construções mais avançadas E nós já destruímos aqui um dos Voids Aí surgiu mais dois Aí eu vou deixar para o meu colega fazer isso Aí eu só vou colocar mais um Canhão aqui Para ter, assim Para conseguir segurar o ataque inimigo Aí eu já fico mais tranquilo Fazer um Robotic Facilities Um Stargate Um Stargate Aí eu preciso fazer as estruturas para destravar o Tempest Aí eu vou até fechar aqui a área Assim os inimigos não conseguem... Dificulta um pouco antes deles tentarem destruir os canhões Ai caramba, eu ia fazer o Twilight Council Aí eu vou fechar aqui a área Eu estou trabalhando em algo novo O que você tem que aproveite para que não . . . . Recapita A grandeza Eu tenho que ver Eu tenho que voltar A BK Deixa eu destruir esse Void aqui, enche o saco, beleza, o que mais? Ah, preciso fazer aqui o Twilight Council, aí deixa eu fazer também a expansão da base, aproveito e já destruo o Void também. E aí, deixa eu ver, vou fazer esse aqui, Fleet Beacon pra já destravar os Tempest. E o Robot XB pra fazer alguns upgrades no Observer e nos Immortal. Pô, eu não lembro dessa tropa no... com o Stukov. Acho que só depois que evolui assim bastante eu consigo essas tropas, até aí não sei. O cara ia tentar fazer aí, mas acabei pegando. E aí, vou fazer aqui um canhão aqui. E como de costume eu faço alguns... Ah, eu vou colocar o... colocar o Pylon e alguns canhão de defesa. Geralmente eu coloco uns 4, mais ou menos. É, vou aproveitar pra ajudar ele a fazer a missão secundária. Acho que com os Bunker a gente consegue segurar. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Estamos fazendo aqui a missão secundária. E surgiram mais alguns Void... Void de alguma coisa. Ativando as cilhas. É bom que o poder vai morrer. Seu aluno é um homem. Pega-nos e atende. E atende-se a guerra. Agora é só focar na base secundária pra ter um maior ganho de recursos. Aí eu já foco nos Tempestes e nos upgrades de arma e de defesa. Aí já tenho meu Tempest, aí vou fazer o upgrade para o Tempest, Observer e depois vou fazer dos Imortals. Os Imortals estão chegando para o Tempest. É o suficiente para você que lhe deixe. A pesquisa completa. Os seus alunos estão na infestação? A pesquisa de força? Os seus alunos estão na batalha. A pesquisa completa. Deixa eu fazer aqui alguns upgrades. Demorei para fazer esses upgrades, então vou fazer alguns aqui. Mais um Tempest. Os seus alunos estão na batalha. Se bem que tem uma diferença por depois. Da primeira vez que eu havia jogado com a Zagara, eu tinha destruído quase todos esses voids. Aí agora... Eu não estou nem aí. Estou aqui de boa. Tem... Se vocês forem ver, tem uns 7 voids. E a gente não está fazendo nada. Eu vou primeiro assim, evoluir bastante o personagem de tropas fortes. Aí depois eu avanço. Deixa eu ajudar aqui para fazer a missão secundária. Eu só tenho que continuar protegendo esses voids. Os inimigos estão fazendo uma linha para um voo. Não deixem eles acertarem. E aí de quebra a gente vai destruindo esses... Essas estruturas. Se bem que a gente ainda tem tempo. É uns... É quase uns... 4 minutos e 50. Então dá para fazer tranquilamente. A gente... Está vindo um ataque inimigo. Então a gente... Segura aqui. Destrói o inimigo. E depois... A gente foca na missão secundária. E depois... A gente foca na missão secundária. Oh! Tem um Battlecrazer infectado. Esse talvez seja o... Último especial do... Do Stukov. Eu não sei porque eu tenho o Stukov. Acho que até o level 5. Para masterizar eu preciso... Preciso pagar ele. Então paga uns 15 reais. Fora que eu não acho esse... Esse personagem assim interessante. Bom, já que meu colega está lá. Eu vou aproveitar para fazer essa missão secundária. E de quebra destruir esses... Essas estruturas. Eu sei que eles voam a batalha, mas eles ainda precisam de sua ajuda. Como foi, em uma vez de morrer, seus alunos estão na batalha. Nós enfrentamos a glória da batalha. Sabele... Para honra. Para honra. Se os erradicadores reentrem a localidade, você não poderámos eles. Você tem que mover ele se você quiser. Considerando a batalha. Para honra. Aí aqui vai ter uns dois robôs. Aí a gente vai destruir ele. Eu ativei o escudo emergencial. Para poder assim suportar... Os ataques e inimigos. Oh, teve um que estava escondido aqui. Beleza. Conseguimos fazer a missão secundária. Foi de boa. Não foi assim tão difícil. Vamos lá ajudar meu colega. É, eu gosto bastante do Artanis. Pois você pode colocar as tropas em qualquer lugar. Dá para teleportar então. Esse campo energizado assim em qualquer lugar. Ajuda muito. Então eu gosto bastante disso aí. Eu acho que... Você vê como eu acho. Eu acredito. Eu acredito. Engenhos para o marco. Especialmente no céu. Especialmente no céu. Especialmente no céu. Está vindo um ataque inimigo na última nave. Então... A gente vai segurar ele. Para que não destrua a nave. Aí de quebra eu acho que eu vou atacar a base... Não é base, mas algumas estruturas inimigas. Que está na parte direita superior. Então eu gosto de matar todo mundo. Aí eu vou soltar aqui o especial solar. Para facilitar aqui na destruição. Agora que eu não tinha usado. Então... É de graça. Então vamos usar. Aí eu comprei uns dois Immortal. Que são tropas assim... Fortes para caramba. Eu gosto dessa combinação com Zelotes. Assim... Eu acho que fica... Fica bem legal. Então... Essa combinação eu gosto bastante. Com o Artanis. O que é nosso trabalho? Alguém está atacando a minha base. Mas... Acho que a gente consegue. Segurar. Com o Artanis. Não acessível. Nós estamos em uso de máximo. Ativando a ferro de emergência. Ou esse maldito está atacando de longe. Pessoal... É... Meu colega também ajudou. Usou um especial dele. Que infecta minhas estruturas. Para poder soltar algumas defesas. Mas ele também tinha uns tiros aqui guardados. Então... Foi de boa. É... Pelo menos... Esse... Esse cooperativo assim... Tá... Tá... Tá rendendo. Então... Ambos estão se ajudando. Então... Isso eu acho assim... Bem... Bem positivo. É... Acho que a gente matou todo mundo. Então... É... É... Todo mundo entre aspas. Tem aqui um... Um dos voids. É... Se... Se a cena estiver... É... Com essa névoa. A gente não consegue atacar. Com o canhão. Canhão espacial. E surgiu mais voids. Tem um voids aqui. Deixa eu destruir ele antes. Aí depois eu vou... Vou pra minha base e... Eu tento destruir aquele ataque inimigo. Com esse voids. Eu vou energizar aqui. Eu soltei aqui um... Um dos especiais. Um tiro. Eu ia ajudar, mas... Bom... Meu colega ele conseguiu... Segurar de boa. Olha só. Esse especial de infectar e soltar várias defesas. É... É... Bem legal. Eu não sei se eu postei, mas... Eu vou tentar fazer mais alguns vídeos com o... O... No level 5. Então é só segurar o ataque inimigo. Mais um minuto mais ou menos. E já termina a missão. Então esse mapa assim não é tão difícil. Dá pra saber tranquilamente. E eu posso falar que com a Artanis foi... Um pouco mais simples do que quando eu tinha jogado com a Zagara. Então é basicamente isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like. Comente. Compartilhe. E se inscreva no canal pra estar por dentro de próximos... Gameplay. Valeu!